Então vamos falar de coisas boas, finalmente foi anunciado, o CR tá aí na capa pra vocês, sim, é o CR do Ogseus de Ofilco Então vamos bater papo sobre isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen, de Sangseia Awakening, né? Lembrando que a gente já tá aqui, já no início da semana de aniversário em Sangseia Awakening, um servidor chinês, eles comemorando 4 anos, o nosso deus aqui, qual o nome dele mesmo? Oneros, vai chegar na quarta-feira, tá? Então fica ligado aí, vai ter vídeo de sumos dele na quinta e vai ter aí, né, a gente vai procurar algumas gameplays dele também pra trazer pra vocês, beleza? Então continuando aqui, temos a skin dele, né? Esse aqui que eu nem sei o que é, e aqui também eles fizeram o cartão de desejo, eu não lembro que evento que seria esse, mas o evento que eu acho que a gente vai conseguir alguns gold aleatórios que eles fizeram em aniversários anteriores, tentei procurar aqui o evento, mas eu não consegui mas eu me recordo vagamente que seria um evento que você consegue selecionar talvez um cavaleiro gold ou você consegue pegar alguns cavaleiros gold aí, não sei se é aleatório ou não é o evento que vai chegar aqui, quinta-feira à noite ou sexta, qualquer coisa, eu trago aí algum vídeo se for alguma coisa relevante assim, pra gente mostrar ou trago aí num vídeo de segunda-feira pra vocês também, beleza? No geral, é isso, referente aqui aos eventos, se a gente chegar aqui, ó temos essa imagem, e eu traduzi aqui pra vocês Despertar de Ofilco chega no dia 11, se chega no dia 11, deixa eu ver aqui dia 11 vai ser na próxima quinta-feira, talvez chegue no servidor de teste aqui pra gente mesmo Então, como previsto, né galera, o Obseus, que eu tava sempre especulando e agora eu só não entendi qual que foi o bait da GT ou daquele carinha lá da GT de falar que seria Artemis, né, igual eu trouxe hoje no vídeo da manhã aí pra vocês mas infelizmente, né, vai ser o Obseus, um personagem que eu estava bem hypado e a maioria da comunidade também, e sim, pulou o nosso Thanatos é, eu também sempre especulei que pularia o Thanatos, que o Thanatos não precisa de CR aqui no game agora vai restar nós teorizarmos, né, qual que serão os efeitos dele, né tem que esperar aí sair no servidor de teste também outro detalhe também, qual que será a habilidade que vai ser despertada normalmente o Obseus, o foco dele é a maioria dos jogadores ou para essa skill tem alguns que deixaram ele um 3, 5, 1, né, por causa dessa skill aqui também que dá uns buffs aí passivamente para o seu time mas eu espero que seja na skill 2 ou na skill 3 que o problema vai ser se for na skill 4 ou no ataque básico porque aí a gente vai ter que gastar muito mais recursos também outro detalhe importante também, que se o Obseus realmente tiver a meta vocês tem aí o Oneros, que é um personagem que aparentemente vai virar a meta e vai ser um personagem aí que vai demandar mais de 30 livros também se você não tem o Obseus usurpado, cara, vai estar osso, né inclusive eu vou fazer também uma enquete da galera que tem o Obseus usurpado ou não lá na aba comunidade do canal, se você não viu, se você não viu, né vai e clica aí no canal, aba comunidade para você participar da enquete para a gente conferir também se tem muitos jogadores que tem o Obseus investido ou não e outro detalhe também que para despertar um CRSS você já tem aí suas poeiras divinas porque está bem recente, né o Obseus deve chegar talvez mês que vem mas se o Obseus chegar mês que vem, a gente vai ficar um mês sem CR essa aqui é a minha maior dúvida, porque a gente está recebendo CR uma semana, né uma não, duas, três semanas depois do chinês, né aqui eu estou no dentista, a boca está zoadíssima, galera e no caso, a gente vai precisar de 1800 sem contar se vai vir algum evento ou não normalmente que vem algum evento, a gente consegue pelo menos um baúzinho aí dá para reduzir bastante, principalmente se a gente pegar normalmente as armas, né aqui, embora é capacete, né, o do Rags dá para pegar, sei lá, uns 1500 poeiras divinas se você não tem, vai demorar mais ainda outro detalhe, que normalmente vai vir peito em primeiro mês talvez aí, se eles não enrolaram, igual enrolaram aí a Atena de demorar 3, 4 meses para lançar se eles lançarem no mês seguinte qual que vai ser o prazo? Vai lançar em setembro, né para a gente, outubro eles vão lançar o novo CR e aí o Odisseus talvez entrará aqui na Poeira Divina ele entrou na Poeira Divina, se eles colocaram ele como última rotação vai demorar mais um mês então, isso daí, a gente vai ter o Odisseus na Poeira Divina quase certo de lá para novembro então, você tem até esse intervalo de tempo para juntar suas Poeira Divina e quando lançar o Odisseus, você já consiga despertar também ainda tem aquele lance, né, de esperar 17, 18, 21 dias para despertar o personagem que quer 3 dias cada armadura se você não quiser adiantar, beleza? hoje de manhã também, eu fiquei na dúvida, né eu descobri só depois que eu gravei o vídeo que o próximo personagem a ser lançado vai ser a Euryx, tá? a Euryx é uma personagem de classe C, possivelmente ela vai ser uma personagem daquele estilo criança vai, entra na gameplay vai sair também então, é só... e como ela deve chegar? ela deve chegar naqueles eventos de login de 7 dias ano passado, se não me engano, teve a Esmeralda não tenho certeza, mas acho que foi a Esmeralda que eu postei na recapitulação dos eventos de aniversário no vídeo de quinta-feira, qualquer coisa eu vou deixar nos carros que vocês não viram e eu acredito que ela vai ser de login de 7 dias ela vai aparecer adoraria que ela tivesse uma mecânica com o nosso Orfeu, né ela desse aí tipo a Tex é para o Poseidon a Euryx poderia ser para o nosso amigão Orfeu ela seria aí uma classe B teria aí alguma espécie de buff e se tivesse o Orfeu no time ela daria mais buff ainda para o Orfeu ia ser da hora, né? imagina, todo dano que o Orfeu sofre ele transfere para ela, né? e assim deixando o Orfeu ainda mais tanque no time cara, interessante mas como ela é uma classe C aí vocês já viram, né? não deve criar aquele hype deve ser só alguma animação talvez a animação pareça o Orfeu inclusive, né? na hora dela ir embora igual é a Seiya parece o Seiya carregando ela eu acho que vai ser isso, né? deve sair em breve também algum vazamento da Euryx mas depois que eu postei, né? que eu estava editando o vídeo aí galera, você sabe quem é essa aí? aí a galera falou não, isso aí é Euryx pesquisei imagem e é a Euryx do Orfeu só que ela não está com o formato de petrificada, né? ela está no formato normal mesmo, né? com pernos e tudo mais então é isso galera o Xeuz aí já confirmado talvez ele saia nessa semana em servidor de teste quinta ou sexta-feira normalmente são as datas que chegam e vocês estão ligados pegando aí ele no servidor de teste eu vou tentar traduzir pra vocês fazer aqui um react dos vídeos que a gente pega aí do Cax, do Galvatron, né? pra gente tentar entender mais ou menos o que vai ser ele o que esperar dele e quando ele for lançado aí nos duelos sagrados da China a gente faz aquela gameplay trazendo as minhas primeiras impressões jogando com ele, beleza? então é isso vou ficando por aí comenta aí se você curtiu a notícia ou não e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui!